No ano de 1975, Geraldo Roca e Paulo Simões, de dentro da cabine de um trem, fizeram uma música. Música fantástica, que no Mato Grosso do Sul todo mundo gosta. Esse trem partia de Bauru, passava por Campo Grande, Miranda, ia até Corumbá, rumo a Santa Cruz da Serra. Esse era o itinerário dos passageiros. Então, os passageiros que olhavam ali por aquela terra, observavam o Pantanal, o Sul Maduro Grossense, coisa mais linda, né? As estrelas do Cruzeiro fazendo o sinal, que coisa maravilhosa. Então, eles relataram ali nessa música, a saga do pessoal que fazia as suas viagens, aquele passageiro que trazia na sua bagagem, na sua mochila, quantos pensamentos, quantos ideais, quantas melhoras que queriam para as suas vidas. Era muito difícil. Já pensando em mandar uma carta para a sua família, dizendo que ficou tudo bem. Essa música foi gravada também por Almito Sater, um grande violonista e cantor, que nós conhecemos muito bem aqui no Mato Grosso do Sul. Música muito boa. Todos conhecem. Ela inicialmente tem um solo. E trompete o sargento, Davi. Obrigado, Davi. Então, vamos ouvir agora, Trem do Pantanal. 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 E aí E aí E aí